Eu sempre tive muita cólica no período menstrual, um fluxo intenso. Só foi diagnosticado quando eu fiz um ultrassom e apareceu um cisto no ovário. E a ginecologista fez o acompanhamento desse cisto e percebeu que era de endometriose, que ele é chamado de endometrioma, né? E ele começou a crescer muito rápido, então eu tive que fazer a cirurgia para a retirada desse cisto. A cada ciclo que eu tentava engravidar, não dava certo, os sintomas da endometriose eram muito fortes, né? A cólica intensa, nenhuma medicação, na verdade, fazia efeito. Então, foi um ano de tentativas e não deu certo. Eu falei, eu vou tentar mais um ano e a idade já vai aumentando. E para a gente que é mulher, as chances diminuem, né? Conforme vai passando o tempo. Então, foi aí que eu procurei o doutor Edilberto e ele falou, não, então chega de tentar natural e vamos tentar uma fertilização, que é a chance de dar certo e mais rápido, né? E aí deu, de primeira vieram gêmeos, graças a Deus um casal. Não tenho outro sentimento a não ser gratidão a todos, né? Tanto a Deus, quanto ao médico, a toda a equipe. Gratidão eterna. Não reclamo de mais nada, só agradeço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto